As fantasias! Ela que tem um bloquinho dela, olha só, essa foto aí, ela tava... Adivinha de quem que é, Nelson? Essa foto... Quem é? Segura o tchan, amarra o tchan. Débora Brasil! Débora Brasil, deu tchan. É o tchan, e agora? Lembra dessa época da Carla Pérez com a Débora Brasil? A Anitta colocou a mesma roupa, olha só que legal, ficou perfeita. Mostra a foto da Anitta de novo, por favor. Eu quero ver a Anitta de tiazinha. Olha só, Anitta! Aí quem é? É a mesma, Nelson. Não, mas quem tá dublando, imitando o tia, a Anitta... A Débora Brasil deu tchan, Nelson. A Débora Brasil? Hein? E agora, e agora? Quero ver agora. A próxima, quem é que ela tá imitando agora? Quem é agora? Eu tô reconhecendo. A Beyoncé, olha, a mesma roupa. Eu pensei que quem gostava da Beyoncé era a Ludmilla. Anitta agora de Beyoncé, e agora? De Beyoncé. Eu gostei mais da Débora Brasil. Ah, essa é da Mariah. Lembra do disco? Nossa, o clássico. Ela só sabe cantar em inglês, né? E agora, quem é? Olha lá, Mariah, igualzinha a roupa. Tia! Tiazinha! Ah, tiazinha! O chicote da tiazinha. Olha, será que tem uma foto de bumbum? Olha a Anitta. Maravilhosa. Olha isso. Olha o bumbum da Anitta de tiazinha. Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo. Eu deixava ela me depilar. É, meu. Não dá nada. Ok, ok. Olha lá, Rúdia, olha lá. Eu deixava ela te depilar. Tirava até a tua barba com o chicote. E a máscara? Veja. Eu adorei a tiazinha da Anitta, mascarada. O chicote sensual. Rebola, Anitta. Que corpão da Anitta, hein? Quero ver o replay. Corpaço. Quero saber a opinião. O Tati e o Zac, qual das três? Eu achei incrível as três, mas eu acho que eu vou na tiazinha. Tiazinha? Você se mexeria? Olha o Rúdia, o Rúdia, que é machão pro final. Você se mexeria de tiazinha? Vai, Renata, você primeiro. Renata, vai. Eu voto na tiazinha também. Gostei, ousado. E agora... Não, o Rúdia, que o Rúdia também tem que falar. O Rúdia, você deixava ela te depilar? Ah, por que não, né? Por que não? Não sei. Olha, eu iria na tiazinha também. Vai que você já tá depilado. Não, não tô, não. Eu tô com uma meia super bacana aqui, não tô depilado, não. De qualquer maneira, eu iria na tiazinha, pra não contrariar os votos aqui. Não, tiazinha? Ô, Fábio Martinho, replay, replay da tiazinha. Olha lá, vai. Mostra. Cadê o som? Cadê? Tira o GC do ar, pra gente ver a bunda dela. É, tira o GC. Agora vai, vai, tiazinha. Vai, Anitta. Tá cortando o bumbum, né, Nelson? Vai, malandra. Tá trampado. Regola a bola. Sapeca. Agora a gente quer ver Tati Zaki dançando tiazinha aqui, vem cá. Faz a tiazinha. Eu não sei, você parece a tiazinha. Eu tô sem chicote. Renatinho, dá o chicote da tiazinha. Cadê o chicote? Não tem chicote. Não tem chicote. Tem ali, olha lá o chicote. Cadê a música da tiazinha? Bota a música junto com a Anitta. O Nelson trouxe um chicote. Fica mais pra cá, agora Anitta aparecer, ó. Só para o Marquinhos, ô, 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 Jorginho, bota as duas juntas na tela. Isso, agora dança igual vai. A Tati e a tiazinha, só as duas, agora. Eu vou até sair pra ver ele aqui. Vai dançar também, né? Será que eu sou uma boa tiazinha? Pode se dar. Traga mais à frente. Vai, vai. Olha só, uma dançona tiazinha aí, Balanda, aqui na rede TV. Dá um chicote aí, dá um chicote, cadê? A rede que dá certo. Ah, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Olha só, ela veio. A Tati é pequenininha, mas ela tá gostosinha. Mais? Nelson, Ruben, vai ali também. Vai lá, Nelson. Vai lá, Belsen, vai lá, Belsen. Vai lá, Belsen, vai lá, Belsen. Só você viu, Rude. Só que como eu sou de colôsas. Pelas barbas do Prometa. Pelas saias do Profeta. Pelas barbas do Prometa. Olha só uma decenação. Agora, agora. Pelas barbas do Prometa. Pelas barbas do Prometa. Vai, Anitta. Vai depois, com milhões, com Instagram, Balanda. Não é pouco não, é, Balanda. Chega de taranulha. Pelas tá no pagode. Gente, olha o tamanho da cintura. Olha o tamanho da cintura. Olha o tamanho da cintura. Faz uma barba que coisa mais fina e sério. Somos Barbies, somos Barbies. Somos não, né? Olha isso, gente, é o mesmo corpo, gente, tá? Essa é uma boneca, gente. Essa é uma bonequinha. Eu só queria suas coxas. Só queria suas coxas. Palmas, palmas para a Tati, Zato, que tiazinha. Tô aprovada? Aprovadíssima. Que bom. Aprovadíssima agora. Agora é o seguinte, vem aqui, vem chamar a matéria comigo, ó. Musa do Camarote é fã de Viviane Araújo também, viu? As mulheres todas inspiradas nessa mulherada brasileira. Roubaram o chicote da Tati. A Duda está maravilhosa. Dá uma voltinha para mostrar esse look. Ela é musa aqui no Camarote, que a Viviane Araújo é rainha e conhece ela de outros carnavais, né? Sim, eu desfilei no Salgueiro ano passado, que é a minha segunda escola do coração, porque a primeira é São Clemente, que é da minha família inteira. Então eu não tive escolha, eu nasci em São Clemente, mas a minha segunda escola é Salgueiro. Eu conheci a Viviane nos ensaios técnicos e também a gente fez umas fotos incríveis também para o Vivante. E assim, a Viviane é uma rainha, né, gente? Não tem jeito. Majestade, uma mesa maravilhosa. Não tem palavras para descrever essa mulher. Você sabe que ela disse para a gente que algum dia na vida ela pretende se aposentar do carnaval. Você almece esse cargo de rainha de bateria do Salgueiro? Bem, eu não sei se do Salgueiro, porque eu respeito muito a Viviane. Eu acho que eu fiquei até nervosa com essa informação. Viviane, você não pode se aposentar. A gente conta com você para o carnaval carioca. Não faça isso com a gente. Mas é óbvio que o sonho em ser rainha de bateria é... Toda mulher que samba gosta. Eu já toquei, já fiz de tudo. Agora eu estou mais nessa vibe de samba. Samba, né? Então vamos mostrar um pouquinho do samba. Você está com um cabelo maravilhoso. Uma dica de cabelo. Dia de chuva. Carnaval está chovendo demais para arrasar na avenida. Gente, eu acho que para arrasar com o seu cabelo no carnaval, com chuva, não tem muito jeito. É se jogar. Deixa molhar. Se joga mesmo. Joga o cabelo para o alto. Faz um coque. Faz o que tiver que fazer. O importante é se sentir segura e feliz com você mesmo. Porque é no carnaval, né, gente? Então vamos encerrar essa entrevista sambando? Ah, vambora. É a RedeTV nos bastidores do carnaval 2019.